E começa a primeira semana de julho e a temperatura segue estável pela região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas o dia começou registrando 13 graus e a máxima não passa dos 28. A umidade relativa do ar hoje, gente, está em 65%. Vamos lá fora dar uma olhadinha de como estava o tempo hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Imagens do nosso cinegrafista Max Silva. Olha aí, tempo aberto, nada de vento por Três Lagoas. Manhã estava bem gelada, a mínima aqui foi 13 graus hoje, né? Na semana passada eu acho que estavam um pouquinho mais altas as temperaturas. Estava em média 15, 16. Hoje já começamos nos 13 graus. Dia ensolarado, céu aberto e sem previsão de chuva, viu? A semana segue assim então. Tempo instável, manhã geladas e as temperaturas até sexta-feira podem chegar até 31. Calor, né gente? Já tem aquele calorzinho aí pra nós. Vamos saber como que fica amanhã então nas principais cidades da região leste aqui do Mato Grosso do Sul. Como ficará o tempo? Olha só, Três Lagoas e Brasilândia mínima de 12 graus e máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima por lá é 12 também, mas a máxima é de 28 graus. Vamos saber a parecida do tabuado. Mínima de 13 graus, máxima de 28. Em Paranaíba, a mínima é de 12, máxima de 28 também. Inocência, mínima de 13, máxima de 28 graus. É, continua um tempo gelado de manhã e aí no meio do dia, né? A partir do meio-dia, 11 horas da manhã já começa a esquentar. Israel Espíndola, frente fria, então chegando para o Mato Grosso do Sul.